Eu também fui anotando aqui, assim como a Cris, eu fui anotando aqui, mentiras deliberadas e tudo isso falado de uma maneira muito suave, valores que mantenham o tecido social, que valores são esses que eles não mantêm? Eles não mantêm que por acaso rasgar, vilipendiar a nossa Constituição é manter o tecido social, isso ajuda a manter o tecido social, a ordem social ou isso instaura o caos social, a insegurança jurídica? E aí ele fala sobre desinformação, sobre essas coisas que a gente, como o Augusto muito bem colocou ontem, eu sei quando eu vejo, eu até busquei exatamente quem falou, qual foi o juiz da Suprema Corte Americana que falou isso, Augusto, e foi o juiz Potter Stewart em 1964, ali julgando um caso sobre obscenidade e ele dizendo, olha, eu não sei o que é em termos semânticos, assim, especificamente o que é uma obscenidade, uma pornografia explícita, mas eu sei quando eu vejo e o que esses ministros fazem é exatamente isso, jogar a palavra desinformação ao léu, extremistas, porque aí tudo que eles precisam que colhe nessas palavras, eles colam, mas quando o Instituto Butantan tuita várias vezes que a Coronavac tem 100% de eficácia para evitar os estágios mais severos da doença, a hospitalização e até a morte, isso não é desinformação, porque agora o governador João Doria já está falando na terceira dose da Coronavac, isso não é desinformação? Bom, quando, mais uma vez, eu peço perdão à nossa audiência por eu ser tão repetitiva nesse trecho, mas isso aqui é desinformação, ministro? Isso aqui é fake news? Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal, a convite do próprio TSE em 2016 escreveu não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna, essa viagem do voto entre o boletim, entre a urna eletrônica até o software no computador, ninguém tem acesso, ninguém tem a garantia de que o X que eu apertei na urna vai ser o X que vai cair no computador, simplesmente colocar um boletim de urna na porta e pedir para o eleitor ficar quietinho, não é suficiente, ministro, acabou o tempo que o brasileiro simplesmente ficava na frente da televisão consumindo porcaria, hoje o brasileiro vai às ruas, hoje o brasileiro se informa, fala uns com os outros, não adianta falar desinformação e extremistas e valores que mantenham o tecido social, prender um deputado federal inconstitucionalmente é manter o tecido social, inquéritos ilegais é manter um tecido social, prisões de ofício, isso é manter tecido social, anulação de pena de condenado corrupto que foi condenado na primeira instância, na segunda instância, no STJ, isso é manter o tecido social, ministro? Os senhores têm que descer dessa torre de marfim porque os senhores estão totalmente desconectados com a realidade do povo brasileiro e com o que o povo brasileiro faz diariamente para colocar o verdadeiro progresso no nosso caminho, desçam das suas torres de marfim.